E aí, tudo bem com você? Cumprindo o nosso combinado, aqui estou eu novamente, todas as quartas-feiras para responder a uma dúvida, a uma pergunta que foi postada lá no nosso grupo de estudos no Facebook. Qual grupo é esse, professor? É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que vai aparecer o nosso link do grupo de estudos lá no Facebook. Então, nesse grupo de estudos no Facebook, uma vez por semana eu paro, gravo um vídeo específico para esse grupo de estudos no Facebook, esclareço as dúvidas que estão sendo postadas pelos alunos lá e também recolho essas dúvidas, esses questionamentos para gravar um vídeo e postar aqui no Facebook todas as quartas-feiras. Então, toda quarta-feira você tem um encontro comigo para nós debatermos sobre perguntas e questionamentos que foram apresentados no grupo de estudos no Facebook ou aqui no próprio YouTube. Combinado? E você bem sabe que nas terças, curso de resolução de questões de direito eleitoral e nas quintas, curso de resolução de questões de direito administrativo. Então, esse é o meu compromisso com vocês, para que você possa se preparar de maneira eficiente para os próximos concursos da justiça eleitoral que virão. E a dúvida de hoje é muito pertinente e, geralmente, é uma dúvida muito comum entre os candidatos que estão se preparando para os concursos da justiça eleitoral, mais precisamente para o cargo de técnico judiciário. Vamos dar uma olhadinha nessa dúvida? Vamos lá. Ó, essa pergunta foi elaborada pelo Márcio Santos e ele está perguntando o seguinte. Professor, bom dia. Uma dúvida quanto aos cargos de nível médio, no âmbito do Poder Judiciário da União, que inclui os TRS. Se uma pessoa assume como técnico da área administrativa e vai para um cartório eleitoral, por exemplo, mas ela possui uma graduação e pós-graduação, o salário dela sofre alterações ou só é beneficiário de gratificações por titulação os cargos de nível superior? As graduações às quais me refiro são na área de administração pública e TI e matemática. As pós na área de TI e docência do ensino superior. Procurei na internet, mas infelizmente não achei nada relacionado especificamente com o tema. Poderia esclarecer mais essa dúvida? Claro, Márcio. Então não precisa procurar mais que agora você vai esclarecer as suas dúvidas. É o seguinte, até o início deste ano de 2016, se você prestava um concurso para técnico judiciário, você precisava e precisa ainda comprovar apenas a formação de nível médio. Só que na maioria das vezes, o cidadão já tinha o nível médio e ainda tinha uma graduação, ainda tinha uma pós-graduação e assim vai. Então isso era muito comum e é muito comum ainda. Então o que acontecia? Se eu fazia um concurso para nível médio, mas eu tinha nível superior, eu simplesmente não ganhava qualquer adicional de qualificação. Agora, com o advento do último reajuste que os servidores do Poder Judiciário nós tivemos nesse ano de 2016, a Lei nº 11.416 foi alterada. Então agora já se assegura, inclusive, um adicional de qualificação para aqueles que ocupam o cargo de nível médio e já tem graduação. Ah, e se eu tenho graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado? Aí eu vou galgando novos adicionais, o percentual só vai subindo. Tá ok? Então se você tem nível superior, mas fez um concurso de nível médio, você já ingressa no cargo de técnico judiciário com um adicional de qualificação é equivalente a 5% calculado em cima do seu vencimento básico. E isso foi introduzido recentemente. Vamos dar uma olhadinha? Fica até mais fácil para você acompanhar aqui. Olha só. Aqui, ó. Tá no artigo 14, parágrafo 6º. Ou melhor, é artigo 14... Ou melhor, artigo 15 da Lei nº 11.416. Tá vendo? Então hoje, quem é servidor da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, dos Tribunais Superiores, Justiça Federal, e tem, por exemplo, um certificado de especialização de no mínimo 360 horas, vai ganhar um adicional de 7,5% calculado em cima do vencimento básico. Quem tem um mestrado, 10% calculado em cima do vencimento básico. E quem tem um título de doutor, 12,5%. E aí, a Lei nº 13.317, que foi publicada agora em 2016, incluiu esse inciso VI, assegurando um adicional de qualificação de 5% para técnicos judiciários que possuem o diploma de curso superior. Tá vendo? Então pode ficar tranquilo que se você está tentando um cargo de nível médio, mas tem curso superior, você já tem direito a esse adicional de 5%. Beleza? Professor, enquanto você falava, eu vi aqui um adicional de 1%. O que é isso aqui? 1% ao servidor que possui conjunto de ações de treinamento que totalizem pelo menos 120 horas. Como é que funciona isso aqui? Ah, isso aqui é o seguinte. Vamos supor que você está fazendo, sei lá, um curso preparatório para o concurso TRE. O que você vai fazer? Aí você vai solicitar um certificado de que você concluiu, por exemplo, um curso de direito eleitoral de 200 horas. Um exemplo, tá? 200 horas. Que você concluiu um curso de direito administrativo de mais 200 horas. E concluiu um curso de direito constitucional de mais 200 horas. Tá vendo aí? Então você tem 600 horas de cursos livres que certamente irão facilitar o desenvolvimento de suas atividades quando você estiver no TRE. Então vem a lei e fala, olha, para cada 120 horas de cursos livres, de cursos de qualificação, você tem direito a um adicional de 1% calculado sobre o seu vencimento básico. Só que esse percentual não pode ultrapassar de 3%. Então a cada 120 horas, 1% de adicional. Então eu tenho 200 horas de eleitoral, 200 de constitucional, 200 de direito administrativo. 600 horas. Só que eu posso somar no máximo 120 horas, 1%. Mais 120, mais 1%. Mais 120, mais 1%. Total, 3%. Então eu vou utilizar aqueles cursos para verbar lá no TRE ou no Poder Judiciário da União de uma forma geral e vou ganhar um adicional de 3% calculado sobre o meu vencimento básico. Tá vendo? Então esses são alguns dos adicionais a que nós temos direito. Só estou respondendo especificamente aqui a pergunta que foi feita, mas nós temos outros adicionais. Tá ok, Márcio? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só entrar em contato comigo. Pode ser aqui pelo YouTube mesmo, pode ser pelo Facebook, no nosso grupo de estudos. E se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos, faça seu comentário aqui no vídeo, porque isso é muito importante para que eu possa continuar desenvolvendo esse projeto, de postar cada vez mais aulas com qualidade para que você possa se preparar a um custo zero. Beleza? Um grande abraço para você. E até amanhã, quinta-feira, no nosso curso de resolução de questões de direito administrativo. Até mais.